Chegando para as nossas dicas, olha tem pessoas, donas de casa que odeiam perder tempo limpando a casa tem outras que adoram, então vamos dar aqui uns truquezinhos para quem odeia perder tempo limpando a casa porque ter uma casa limpa não é muito fácil, não é? E a gente chega a dizer que o trabalho de dona de casa não acaba nunca Então vamos lá algumas dicas Para evitar manchas de água no boxe, aplique uma fina camada de cera para carro em toda a sua extensão e deixe secar por alguns minutos O papel da cera é isolar o vidro da água evitando as manchas Uma boa opção para se livrar de pelos de cães ou gatos nos tapetes estofados é usar uma luva de borracha Basta vestir e passar a mão sobre o local sujo que os pelos irão grudar na mesma Para tirar marcas de copo ou de umidade em móveis de madeira, absorva o excesso da umidade com uma toalha e utilize um secador de cabelo para acabar com o restante da umidade até a mancha sair Para limpar porcelanato, o ideal é detergente neutro Qualquer outro produto pode deixar mancha, isso é o que eu uso Para limpar e junte, utilize uma papa de sumo de limão com bicarbonato o sagrado bicarbonato Deixe agir e esfregue com uma escova de cerdas duras Utilize filtro de café para limpar telas de televisão, monitores ou outras telas em seu lar Mas outra dica Para ajudar a secar sapato e tênis molhado da chuva Coloque dentro deles folha de jornal ou mesmo um sachê com grãos de arroz Esses elementos ajudam a absorver a umidade Acelerando o processo de secagem dos calçados Para resolver manchas de sangue corretamente Elas devem ser tiradas com água oxigenada volume 10 Se você encontrar a versão volume 20 Melhor, mas precisa ser a líquida para agilizar o processo Coloque uma boa quantidade no local manchado E deixe agir por alguns minutos Coloque um pouco de sabão em pó e água fervendo E esfregue e lave normalmente Retire a mancha de gordura das roupas Aplicando giz escolar ou talco sobre a mancha Espere alguns minutos para absorver a gordura E esfregue um pano para retirar a sujeira Possui mancha de batom na sua roupa Aplique um spray fixador de cabelo sobre elas e deixe descansar por 10 minutos Passe um pano úmido sobre a mancha e lave sua peça de roupa normalmente Dê preferência a sabões líquidos para lavar roupa Pois eles dissolvem na água e não acumulam na roupa Para as roupas escuras, utilize os sabões próprios para roupas escuras Eles mantêm a cor viva por mais tempo Para retirar manchas de café da toalha da mesa Esfregue o santo bicarbonato de sódio com um pouco de água Que as mesmas sairão sem demora O amaciante funciona também como antimofo Por isso você não precisa comprar produtos específicos para passar roupa No borrifador, coloque a água e um pouquinho de amaciante Além de perfumar um pouco mais, irá funcionar como um antimofo E a última dica que vai Fique atento para o nível de sabão Sabão em excesso estraga tanto a máquina quanto as roupas Roupas que saem da máquina com muito cheiro de sabão Com certeza a quantidade foi exagerada E também causam alergia Utilizando essas dicas, limpar a casa Se torna uma tarefa mais prática e fácil de realizar Lembrando sempre que a melhor maneira De se facilitar o momento da limpeza É focar em prevenir possíveis fórmulas de acúmulo de sujeira Então, se vocês gostaram das dicas Vocês dão like e vocês se inscrevam no canal Então, muito obrigada sempre!